E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, final de Copa do Brasil 2018, penalidades máximas, Corinthians, Cruzeiro, é galera, só craque aí meu irmão, Fábio vs Cássio, quem vai levar melhor? Bom, vou bater os pranches com o Corinthians, já que o primeiro jogo eu fiz lá com o Cruzeiro, então de boa, vamos lá, volta bem forte aqui, vamos lá no canto direito, bem forte, vai até pro gol, defendeu o Fábio, que é um baita goleiro monstro ali, né? Como cobrador de, como goleiro de pênalti, né? Fantástico, vamos lá, vamos ameaçar pro direito, mas vou pro esquerdo, olha a defesa do Cássio, acertei, já começou assim o jogo, já começou os pênaltis nessa emoção, ninguém fez, vamos lá, bater pro gol com força na medida certa, aí ficou mole pro Fábio defender, é complicado, tá no modo lenda, tá no mais difícil, mas vamos tentar, vamos lá, vamos lá, depende, depende, defendeu, é gol do Cruzeiro, Aí o Cruzeiro aí tá na frente, time da Raposa, pode errar, hein, Bartola, vou colocar, colocadinha, segurou o Cássio, eu não bato muito forte, provavelmente não sair lá pra, pra que bancada, mas também complicado, vamos lá, defende, Cássio, e aí, aí, e aí o Cruzeiro tá tranquilo, tá favorável, hein? Agora o Jadson, não podemos errar, esse goleiro, ele também é um monstro, né, cara, todo mundo sabe que ele é um baita pegador de pênaltis, vamos lá, bateu um pouquinho mais forte, Cássio, vamos lá, olha o gol, tá lá dentro, estamos vivos ainda, quase que o Fábio defendeu, ele foi na bola, aquela tensão, porque se o Cruzeiro fizer, acabou, né? Vamos lá, Cássio, contigo, hein, gigante, Cássio, gigante, defendeu, acertei o canto, rapaz, eu amecei pro canto, ele chutou pro canto, falei, peguei, galera, mas mesmo assim o Cruzeiro tá na frente, não podemos errar. Emoção total, hein, total, até nos pênaltis, o bagulho é doido aqui no Lenda, vamos lá, colocadinha, colocadinha, não pode errar, goleiro pro lado, a bola pro outro, não empatamos, grande bola, os redimidos aí, redimimos no finalzinho, né, cara, quando não pode errar, a gente não errou, agora é eles, se errar, nós vencemos, vamos lá, Cássio. É contigo, Cássio, não, 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 se errar, eu tô até perdido, velho, se errar, continua, que viagem, meu irmão, vamos lá, colocar essa bola no canto, mais uma vez, o cara, o Fábio defende todas, cara, e todos os cantos que eu coloco, ele defende, forte ou fraco, ele pega. Vamos lá, Cássio, vamos lá, Bartola, pra fora, Roberto, vai, pra fora, pra fora, que isso, galera, a gente tá nos extras ali, ainda tá tudo igual, meu irmão, não quer acabar, é na adrenalina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem que fazer, Bartola tem que defender, Fábio, mais uma vez, acertou o canto, olha o que me mata, mano, olha o que me mata, mano, que coisa louca se não faz isso aqui. Segura, tem que defender, vamos lá, Bartola, vamos lá, defende, Cássio, vai, Cássio, no ângulo, mais uma vez, acertamos, velho, segunda defesa seguida, que loucura isso. É pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer, mais uma vez, o Fábio segurou, rapaz. Então aí, aí, não sei mais o que dizer pra vocês. Inacreditável, vocês nunca viram um trem desse, posso acreditar que vocês nunca viram, que isso? Agora vou matar, meia da barra, meia da barra, bateu, defendeu, não, 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 vou largar o controle aqui. Que isso, malandro, o Fábio defendeu todas, cara, todas, 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 e aí vai o Dedé. Dedé, se fizer, né, mais uma vez, tem a chance de terminar com essa prorroga, com esses pênaltis. Olha o Dedé, Cássio, mais uma vez, quatro defesas dos goleiros, foram oito defesas seguidas. Inacreditável, agora tem que fazer, Bartola, enche o pé, enche o pé pra fora. Olha aí, ele defendeu, ele defendeu, não foi pra fora, ele defendeu as cinco cobranças. A última, a última, a última pra bater. Inacreditável, futebol clube. Vamos lá, Bartola, vamos lá, Bartola, tem que defender, tem que defender, gol do Cruzeiro, mais, mais, mais do que merecido, cê é louco, mano. Encerrou por aqui, valeu, que vençam melhor, mas se for pros pênaltis, é teste pra cardíaco, pode ter certeza. Valeu, eu fui. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite, aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Bedin, que me ajudou muito durante esta noite.